Amanda Klein, qual o seu destaque? Olha, Paulo, o depoimento de hoje foi um jogo de empurro e ficou difícil saber exatamente qual era a função e a responsabilidade da servidora Regina Selle. Então vamos às inconsistências do depoimento e do processo de compra da Covaxin como um todo. O contrato com o Ministério da Saúde, contrato de compra, foi assinado no dia 25 de fevereiro. A entrega do primeiro lote de vacinas era prevista para o dia 17 de março. E a servidora fiscal do contrato só é nomeada para esse cargo no dia 22 de março. Então veja, quase um mês depois do contrato de compra assinado e depois já do primeiro lote de vacinas que deveria ter sido recebido. E qual é a função do fiscal do contrato? Bom, ele vai supervisionar o cronograma e a execução deste contrato. Aí a servidora Regina Selle, quando ela é nomeada oficialmente no dia 22 de março, veja, essa data é posterior ao primeiro invoice, a primeira nota fiscal que o irmão do deputado Luiz Miranda, o servidor da saúde Luiz Ricardo Miranda, diz ter recebido no dia 18 de março. Então a servidora Regina Selle chega ali com o bonde andando, com o trem andando, senta ali na janelinha e olha para aquele contrato. O que ela vê de inconsistência, assim, numa primeira batida de olho? Bom, a Madison, que era uma terceira empresa que não estava ali no contrato original, assinado entre o Ministério da Saúde e o laboratório indiano Barato Guiontech, tendo a Precisa Medicamentos, é uma empresa brasileira como intermediadora, e o número de doses total. Em vez de 4 milhões, a primeira entrega, como previsto em contrato, havia 3 milhões. Mas ela questiona a representante lá, a Emanuele, da Precisa Medicamentos, e a Emanuele responde, olha, essa Madison foi incorporada a Barato Guiontech, é parte, é um braço da Barato Guiontech, e eu resolvi diminuir a entrega de 4 para 3 milhões de doses por uma questão de seguro ali, uma questão de legislação, um problema da Índia, então serão 3 milhões de doses. A servidora meio que faz uma vista grossa e manda seguir o contrato mesmo com essas inconsistências. E quando questionada pelo senador Fabiano Contarato, por exemplo, mas não teria que ter um aditivo, um aditamento para mudar esse número de entrega de doses, de 4 para 3 milhões? Ela responde, ah, mas isso não, mandou seguir a vida e disse que a função de ver se a Madison podia ou não estar nesse contrato, essa terceira empresa, seria do setor de importação, portanto do setor do servidor Luiz Ricardo Miranda, por isso que eu citei no começo que era um jogo de empurra. Ela disse que não viu nada de errado no contrato, que não sofreu nenhuma pressão, mas a senadora Simone Tebbets, que é advogada e é professora de direito, viu muitas inconsistências e irregularidades, inclusive acusou de falsidade ideológica o documento mostrado, dois documentos mostrados, pelo ministro Onyx Lorenzoni e pelo então secretário-executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, naquele pronunciamento público, quando eles mostraram dois invoices, duas notas fiscais que seriam as corretas e que ela disse que havia milhões de inconsistências, erros de inglês, erros de logotipo, de marca, de quantidade, de frete, enfim, uma série de erros. O que ficou patente ali é que esta servidora cumpria uma função meramente burocrática, ela deu sequência ao contrato, apenas no final de março indicou que podia haver algum descumprimento na entrega das primeiras duas doses e depois, no dia 22 de junho, finalmente alertou o Ministério da Saúde para suspender esse contrato que efetivamente foi feito no dia 29 de junho. Então, há uma série de detalhes, de minúcias que ainda precisam ser esclarecidas.